A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia apresentou aos visitantes as inovações que vão transformar a nossa vida e também valorizou a história, que nos ajudou a chegar até aqui. Na reportagem de Luciana Colares de Holanda, um pouco de como foi o evento. Foram sete dias dedicados a temas e atividades de ciência e tecnologia. Criatividade, inovação, uma infinidade de descobertas para todas as idades. Eu achei tudo muito interessante, a tecnologia, coisas novas, sabe, para se aprender. Muitas curiosidades que eu ainda tenho, que eu ainda vou descobrir, valeu muito a pena. É uma experiência muito nova, por conta que muita tecnologia e muitas coisas que eu nunca vi. Já são 18 edições da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como proposta mostrar a importância dessas áreas na vida da população e para o desenvolvimento do país. E olha só a empresa Brasil de Comunicação aqui. A gente trouxe uma reprodução do estúdio do programa A Voz do Brasil para a interação com o público. Porque, afinal de contas, esse é um mundo que também desperta a curiosidade de muita gente. Além disso, foi possível conferir um museu da TV e do rádio, com peças de acervo que remetem à história da comunicação pública no país. Tem muita coisa interessante. Quando você busca fundo, você vê uma área muito legal. E o destaque desse ano ficou com a tecnologia 5G, que está em fase de implantação no Brasil. Quem visitou o evento teve demonstrações de projeto piloto da conectividade da quinta geração. Ela traz inúmeras benfeitorias à população em geral. Desde uma internet mais rápida e melhor integração do campo à cidade, a geração de empregos e crescimento sustentável. É importante que os jovens, os estudantes que estão participando desse evento, eles percebam que eles vão ter que se aprimorar mais, estudar mais. Tem um novo mercado que eles podem descobrir, que eles podem se perceber aptidão, afinidade, porque vão vir novos mercados, novas profissões e já vão surgir. Eliette trouxe os filhos e dois amiguinhos e conta que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia já faz parte do calendário da família. Todo ano, quando tem, a gente traz as crianças para estar vendo as inovações, as tecnologias, isso é muito importante.